Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Governadores de todo o país estão em Brasília para discutir a renegociação das dívidas dos estados com a União. Vamos ao Palácio do Planalto com o repórter Paulo La Sálvia, que tem as informações. Paulo, mais uma vez, boa tarde. Olá, Leandro, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. A reunião aqui no Palácio do Planalto entre o presidente em exercício, Michel Temer, e os governadores começou agora há pouco. Antes, os governadores e secretários da Fazenda estaduais estiveram no Ministério da Fazenda, reunidos com a equipe econômica do ministro Henrique Meirelles. Mais cedo, os governadores também estiveram reunidos, desta vez, na residência oficial do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, e nesse encontro, o objetivo foi fechar uma pauta comum para discutir durante o dia com o governo federal. Bom, os governadores estão aqui em Brasília porque na próxima segunda-feira, 27 de junho, se encerra o prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal para que União e Estados cheguem a um acordo, a um consenso em relação à renegociação da dívida dos Estados. Esse prazo foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal que, no dia 27 de abril, suspendeu um julgamento sobre o assunto. Antes disso, o STF concedeu liminares para que Estados do país passassem a utilizar uma nova metodologia no cálculo da mensalidade da dívida pública que eles pagam para a União. Essas decisões provisórias permitiram que esses Estados utilizassem nessa metodologia o cálculo de juros simples e não o cálculo de juros compostos que vinham ocorrendo no país desde o final da década de 90, quando então o presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, federalizou a dívida dos Estados. Lembrando que em todo o sistema financeiro nacional, qualquer operação bancária seja feita por pessoa física ou pessoa jurídica, os juros são compostos, ou seja, juros sobre juros. E por que os Estados entraram com essas liminares no Supremo Tribunal Federal pedindo a opção de juros simples? Porque eles argumentam que estão com as contas estaduais estranguladas devido à queda na arrecadação durante todo o ano passado e neste ano. Por conta disso, nos últimos dias, nas últimas semanas, a equipe econômica do ministro Henrique Meirelles está sentada com os governadores e fez a seguinte proposta prévia, alongar a dívida dos Estados em 20 anos e estabelecer um cronograma de 18 meses, sendo que no primeiro mês os Estados não pagariam nada ao governo federal e a alíquota seria gradativamente recomposta até se chegar ao 18º mês com 100%. Os Estados, nessas reuniões prévias, fizeram uma contraproposta ao governo suspender imediatamente o pagamento da dívida por 24 meses, ou seja, dois anos. Esses encontros aqui em Brasília hoje são justamente para se chegar a uma proposta intermediária que atenda tanto aos interesses do governo federal quanto aos interesses dos governadores, ou seja, essa proposta prévia pode ser mudada e deve ser anunciada aqui no Palácio do Planalto em uma entrevista coletiva depois dessa reunião entre os governadores e o presidente em exercício, Michel Temer. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. Termina hoje o prazo para os pré-selecionados no Prouni apresentarem nas instituições de ensino os documentos que comprovem as informações prestadas na hora da inscrição. O programa Universidade para Todos oferece, nesta edição, mais de 125 mil bolsas de estudo em 901 universidades particulares. O resultado da segunda chamada sai no dia 27. Quem não for selecionado pode ainda participar da lista de espera de 8 a 11 de julho. Outras informações no endereço que aparece aí na tela, site prouni.mec.gov.br. E faltam menos de cinco meses para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. A nota do Enem é usada para ter acesso à educação superior. Um sonho para muita gente, mas que para se tornar realidade é preciso muita dedicação. Só a redação vale mil pontos. Mostrar que sabe português e interpretar informações. Desenvolver argumentos de acordo com um tema. A redação avalia o aluno de várias maneiras e é motivo de sobra para os candidatos que estão se preparando para fazer o Enem ficarem alertas. A minha maior preocupação é porque eu não sei muito abordar o tema. Eu queria saber com as dicas da professora, eu queria saber mais abordar o tema para que minha redação fique mais produtiva. É muito importante a redação porque ela está bastante na atualidade. Esses temas também valem muito para a redação. E toda essa preocupação tem capacidade para causar esse efeito. Encher uma classe inteira de cursinho em pleno final de semana para aulas de preparação sobre o tema. Toda essa dedicação não é à toa, já que a redação pode ser decisiva para o resultado final no exame. A redação, além de ser eliminatória, ou seja, sem a nota mínima de redação, o candidato está reprovado independentemente do desempenho que essa pessoa tenha tido na parte objetiva. Além disso, a redação é classificatória. Que ainda que a pessoa tenha tido um desempenho apenas médio, mediano na parte objetiva, se ela consegue compor uma boa redação, fazer uma redação lógica, clara, com defesas contundentes da argumentação, ela consegue uma nota excelente em função disso. A prova de redação do Enem vale mil pontos, 200 para cada uma das cinco competências avaliadas. No ano passado, o tema foi a violência contra a mulher na sociedade brasileira. 104 estudantes alcançaram a nota máxima. Faltando cerca de cinco meses para a prova, o estudante Leonardo, de 20 anos, está no cursinho de redação para superar as dificuldades e conquistar uma vaga no curso de Direito na Universidade de Brasília. O número de pessoas que têm dificuldade de redação é grande, não é pouco. Então, saber fazer uma boa redação já faz uma boa diferença na prova, já melhora a sua colocação bastante. Os estudantes também têm à disposição uma ferramenta de graça criada pelo Ministério da Educação para ajudar na preparação. É a Hora do Enem, uma plataforma na internet. Além de oferecer simulados e ajudar na montagem de um plano de estudos, o espaço conta com videoaulas e um programa de TV com dicas e conteúdos de várias áreas, inclusive sobre a redação. Redação. Hora de escrever. Mas não basta expor fatos. Tem que argumentar. Não é um bicho de sete cabeças. Os temas são simples. A construção é simples. As exigências não são muito grandes. Não são muito grandes. As exigências de concursos públicos são bem maiores que as do Enem, do PAS e do vestibular também são bem maiores. A cobrança maior é de conteúdo. Mais do que de forma, mais do que de estrutura, é de conteúdo. A prova nunca é difícil para quem estuda. E nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento ou às seis da tarde com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.